Música Empresarial feita com o setor nulo, tuir formação e a área é empreendedorismo. Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, KCC ITLI, Hamuto com encarregador negócio e embaixada Estados Unidos América Timor-Leste, leu-se programa Academy for Women Entrepreneurs, KWI, abertura no assina acordo com a nova formação fase da RUAC, onde capacita feto empresarial, no desenvolve feto e a vida empresarial. Presidente CCC ITLI até tem, setou atenção na feto e a vida empresarial, no efeto foi ensaio ser a consistente aprender no e-visão cliente na vida negócio. A Nessa encarrega negócio em Timor-Leste e também tem o fato de também o serviço módulo, que é durante a latão, pela área de tributo e a formação no Masear de Serceiro. Cumprir esse voto vem ao IAMOS, na Cátu Manta, base de dados e a Timor-Lado Antônio, a TUNUNE, vem a facilita a informação, muito até o setor privado nacional e o município internacional de IEA. Nelinho, haremos a participação feto-ninha, que é o meu tal atenção a este e-vis. É o cara com a nossa estrutura, fome, se ciai-ninha, a participação feto-vó-te-vis. Leve-vá-lensira, a nova oportunidade de ir ao IME, na fata, ansoi, senhor, encarrega negócio em coragem, a motivação de me que quer, labela-tau, vida empresarial, vida de NINAMI, este e-vis. Precisa consistente, precisa aprender, e precisa visão de me que quer. Visão de, sem consistência, lá no meu. É uma importância de visar e consistente. Encarregador negócio em Baixada Estados Unidos América e Timor-Leste explica, Estados Unidos América, leu-se programa Academia for Women Entrepreneurs, que a WE, apoia o formação da jovem feto-vó-ninha-se-ra, neve a potência saia empresária. We are very honored to partner with CCI. Estados Unidos, do esse programa de Naranáue, apoia o formação da jovem feto-vó-ninha-se-ra, neve a maquinha-se-a-potência, que eu sou empresário, leu-se programa de ARN. Total orçamento do programa é R$40,000, R$40,000. Depois, eu vou formação, e tem a maquinha-se-ra. Orçamento, eu vou usar o formação, para participar de SIRN. Então, durante o formação, eu vou formar negócio de rumah, ou eu vou terminar de atividade de negócio. e que eles vão apresentar no final de treinamento. Fasilitadora WI, que os participantes de SIRN, o formação máximo, ou não é o bela falha e formação com o negócio, também formação, materia específica para vida empresarial. Eu sou a alumínio, formação AWN-RASIC, que é o presidente of the UF, que é o formação? Então, formação, nós vamos afirmar que o formação, que é o formação, que é o formação, que é o formação, que é o formação, você vai avançar em negócios. Também, temos o formação, O programa é que a gente tem que desenvolver a negociação. O programa é que a gente tem que desenvolver a negociação. O restaurante é o nosso catering. Isso é o programa NERASIC. Formação etapa segunda-feira vai para a classe Rua. Também participa a Rua Semanaim Nen Nulu. Também a classe primeira, a Rua Semanaim Nen Nulu, durante a semana-ida. Na classe segunda, se torna a formação semana-ida. Juliana Pereira, Tito Silva, GMN.